O homem de Deus, escolhido pra curar as feridas da minha alma O homem de fé, que tem dedicado a mim o seu amor e proteção Homem amado, o mundo faz a ver dentro de mim o coração Homem amado, o homem de Deus, escolhido pra curar as feridas da minha alma O homem de Deus, escolhido pra curar as feridas da minha alma O Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Homem de Deus Deus, que tem que ficar com a mim O teu amor, que não me amou O meu 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 amor, que não me amou Amém.